246 pessoas mortas e 23 desaparecidas. Este é o saldo de uma das maiores tragédias ambientais e humanitárias da história do Brasil. Passados cinco meses desde o rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, a Comissão Parlamentar de Inquérito, instalada no Senado para investigar as causas do desastre, aprovou o relatório do senador Carlos Viano. No texto, ele sugere o indiciamento de 12 funcionários da Vale, entre eles o ex-presidente da companhia, Fábio Schwarzman. Viana também propõe o indiciamento de dois funcionários da TUVSUD, empresa alemã responsável pela auditoria da área. Várias ações poderiam e deveriam ter sido tomadas para evitar o resultado, mas não foram, como a construção da berma de reforço, a construção dos postos de rebaixamento, a evitação dos gatilhos, como as detonações. Os parlamentares que estavam presentes defenderam que os dirigentes da Vale devem ser indiciados por homicídio doloso, ou seja, que os responsáveis pela barragem assumiram o risco de matar quando não tomaram medidas para evitar o rompimento. Houve opção deliberada por uma conduta da qual se sabia ou vislumbrava o resultado que viria a ocorrer em janeiro de 2019. Poderia ter sido tentada uma solução intermediária, na qual a segurança das barragens fosse minimamente considerada. Eu peço homicídio doloso, repito, porque eu sonho ver muita gente da assassina Vale na cadeia. Ficou claro que as pessoas sabiam que estava prestes a acontecer aquele desastre, mas assumiram o risco que esse desastre acontecesse. Não há dúvida alguma que houve culpa, talvez dolos, vai ter que ser provado no processo, comprovado, mas as pessoas envolvidas na morte, quase 300 pessoas, terão de responder por isso, não só na esfera penal, respondendo com a sua liberdade, mas também na esfera cível. O relator acatou as sugestões dos senadores e incluiu no texto indiciamento por dolo eventual. A mudança de culposo para doloso muda apenas a dosagem da pena no caso de condenação. O crime de homicídio, ele continua sendo grave de qualquer maneira, mas com o dolo eventual sendo aceito pela justiça, as penas já começam a partir de seis anos, dentro de um homicídio que nós entendemos como um dos piores crimes que nós tivemos hoje no Brasil.